Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Helena do Mundo Steel Frame e estou aqui para falar com vocês sobre um tema muito bacana. Perigos do sistema. Ou seja, coisas que você, se você vê de olho na hora, é só você prestar atenção que você vai saber que aquilo ou não dá 100%, ou você não pode confiar com certeza, ou você tem que pedir para alguém dar uma segunda verificada, mas são umas diquinhas bobas que fazem toda a diferença na sua vida e que você vai se sentir super seguro na hora que você vê uma obra, ou que você estiver projetando uma obra, ou que você pode usar de diretriz para orçamento, estudo, qualquer coisa do tipo. Primeira dica muito importante. Essa é na parte quando você for ver a obra, projetar a obra, ou então você for analisar o projeto de alguém. É com relação ao carregamento. Uma coisa muito importante que você tem que entender. Porque toda treliça de piso ou tesoura de telhado, ela recebe um carregamento na parte de cima dela. Seja através da masterboard, painel wall, USB, a placa de vedação até sistema de laje úmida. O sistema de laje que estiver em cima das treliças de laje, elas vão transferir uma carga para essa treliça e a treliça vai receber essa carga. E ela tem que passar diretamente para o montante. Então o montante tem que estar sempre alinhado com a treliça, certo? Como esse desenho que a gente está mostrando aqui, em que o peso da treliça desce direto para o montante. Se por acaso você vê esse caso daqui, em que você tem uma treliça e ela desce e ela não está alinhada com o montante, ela está apoiada na guia superior do painel, aquilo não está certo. Porque o que acontece? A carga desce para o chão. É gravidade, gente. Tudo vai para o chão, o centro da terra puxa, não adianta. E você tem que ver que o peso foi para onde? Numa guia é uma peça em balanço. Não é uma peça que vai até o chão, encorada na fundação e da fundação vai para o solo. Não, é uma carga que voou, sei lá o que a gente fala. Uma carga que se perdeu. Então gera-se uma carga excêntrica aqui na guia, em que normalmente as guias não foram dimensionadas para isso. Enquanto que os montantes da parede, do painel, foram dimensionados para receber essa carga de compressão. Se por acaso você está vendo um projeto, você está vendo uma obra que há um desalinhamento, esse desalinhamento deve ser consertado e sempre, 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 as treliças devem estar alinhadas com o montante da parede. Treliça e tesoura, tá bom? Outra dica muito importante, que essa eu gosto de dar, que é uma premissa de projetual até na hora de você, que é arquiteto, está pensando numa casa de steel frame, ou numa obra de steel frame, ou num prédio de steel frame. Existem vãos ótimos, né? E o que eu acredito que é um vão ótimo que a gente tem para vão de laje do steel frame e para vão de telhado? São vãos livres, áreas livres que você pode ter. Em questão de laje, vão de laje, um vão muito bom que a gente tem, que a gente faz com treliça entre 30 e 40 centímetros, não muito mais que isso, é vão de até 5 metros. Esses vãos funcionam muito bem e são super econômicos. Vãos já de cobertura de telhado, né? De tesoura de telhado, que... Qual a diferença da telhista e da tesoura? A telhista tem o balso superior e o balso inferior reto. Já a tesoura de telhado tem. Tem o balso superior inclinado e o balso inferior reto. Então, essa é a diferença de um para o outro, além de um servir para a laje e outro servir para o telhado. Já, então, a nossa tesoura de telhado, de cobertura, o vão ótimo dela é até 15 metros. Para um galpão, por exemplo, um vão de 15 metros é muito bom, é excelente para a estrutura, você utiliza bem, é um vão com segurança. Passou disso, você começa a se preocupar um pouquinho mais. Menos que isso, saiba que você não está utilizando a total capacidade do aço. Mesma coisa para a laje. Passou dos 5 metros, fica um pouquinho mais atento, presta um pouco mais de atenção, porque começa a se tornar um vão um pouco mais alto. Está abaixo dos 5 metros? Você também podia estar fazendo um projeto mais ótimo, mas existem até composições de laje, que na verdade não é uma creliça, pode ser só o perfil, que pode ser mais barato, até mais econômico para esse vão. Então, são algumas premissões de projeto básicas e que você precisa acompanhar na obra. Viu um vão maior de 5 metros para a laje? Fica de olho. Viu um vão maior do que 15 metros para telhado, para cobertura? Fica de olho também e tenha certeza de que aquele projeto está certinho ou até que se existe um projeto, né? Então, pessoal, são algumas dicas que eu dou para vocês ficarem atentos e a gente não ter problemas futuros no sistema, porque alguém inventou alguma coisa que não está certa. Tá bom? Pegue essas pequenas dicas que eu vou ajudar muito. Beijos para vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Curtam a página. Se inscrevam. Ah, e me ajudem na parte da legenda, que eu vou começar a colocar a legenda em todos os vídeos. E se vocês quiserem me ajudar a corrigir, vocês podem clicar lá e ver se tem algum teste errado, porque eu vou botar em inglês, espanhol, não sei, vou botar no que o Google me ajudar, né? Então, vocês me ajudem a corrigir se tiver alguma coisa errada e se vocês forem me lindem. Fechou? Tchau, tchau. Até a próxima. Espero vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.